Eu sei que dá Voltar ao passado Pra te buscar Ter de volta seu sorriso Já não sei se dá Se ainda vai rolar Ou não A primeira vez não passa Não parece ter um fim Esse sonho Eu vou ser de novo aqui Às vezes eu sei Sempre recomeçar Não é difícil É preciso se querer Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Eu sei que nós dois Podemos mudar tudo isso Vem tentar Mais uma vez Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Eu sei que dá Eu sei que dá Pra mudar a história Recomeçar Agora é tudo pra valer Se apagar da memória O que pode ferir O que pode ferir Separamos nossas vidas E assim te perdi Pra ser livre Fiquei E que só Vem tentar Só mais uma vez Só mais uma vez Eu sei que nós dois Podemos mudar tudo isso Vem tentar Mais uma vez Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Tem que ser Tem que ser E vai ser Pra sempre Pra sempre Pra sempre Não esqueça Não abate Tudo assim Vem tentar Vem tentar Descobrir Tudo que um dia Eu já senti As vezes eu sei E recomeçar Não é difícil É preciso Se querer Vem tentar Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Eu sei que nós dois Podemos mudar tudo isso Vem tentar Vem tentar Mais uma vez Vem tentar Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez As vezes eu sei Que recomeçar Não é difícil É preciso Se querer Vem tentar Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Eu sei que nós dois Podemos mudar tudo isso Vem tentar Mais uma vez Vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Eu sei que dá Pra tentar Vem tentar Vem tentar Vem tentar Vem tentar